O que é o ritmo dançante? Eu tenho que festejar Eu era triste e tão fechada em mim Eu tinha medo de me expressar Mas Jesus Cristo veio e me mostrou As lindas cores que a vida tem Com ritmos e sonhos Danças e canções Todos os dias quero anunciar A liberdade que Jesus nos traz Com ritmos e sonhos Danças e canções Venha comigo, venha adorar Com um som que é tempo de arrasar Pula, pula, vira, vira Vai mexendo as mãos Pra esquerda, pra direita Desce até o chão Pula, pula, vira, vira Vai mexendo as mãos Sai, sai tristeza e minha vida Não te quero não Pula, pula, vira, vira Vai mexendo as mãos Pra esquerda, pra direita Desce até o chão Pula, pula, vira, vira Vai mexendo as mãos Sai, sai tristeza e minha vida Não te quero não Esse ritmo dançante Eu vim te apresentar Vem lá do norte Vem lá do Pará Sou um alegre pra contagiar Quem é de Cristo Vem me festejar Eu era triste Tão fechada em mim Eu tinha medo de me expressar Mas Jesus Cristo veio e me mostrou As lindas flores que a vida tem Com ritmos e sonhos Danças e canções Todos os dias quero anunciar A liberdade que Jesus nos traz Com ritmos e sonhos Danças e canções Venha comigo, venha adorar Com um som que é lindo De a canção Pula, pula, vira, vira Vai mexendo as mãos Pra esquerda, pra direita Desce até o chão Pula, pula, vira, vira Vai mexendo as mãos Sai, sai tristeza e minha vida Não te quero não Pula, pula, vira, vira Vai mexendo as mãos Pra esquerda, pra direita Desce até o chão Pula, pula, vira, vira Vai mexendo as mãos Sai, sai tristeza e minha vida Não te quero não Pula, pula, vira, vira Vai mexendo as mãos Pra esquerda, pra direita Desce até o chão Pula, pula, vira, vira Vai mexendo as mãos Sai, sai tristeza e minha vida Não te quero não Sai!